Música Soldados e oficiais vestidos com trajes de gala das Forças Armadas. A banda da Guarda Presidencial também participou da solenidade. Música O evento é uma homenagem ao Dia do Exército Brasileiro, comemorado nesta terça-feira, dia 19 de abril, em memória à Batalha dos Guararatas, que aconteceu no estado de Pernambuco, em 1948. Música Centenas de pessoas acompanharam o evento, que contou com a presença de autoridades, como o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, e o também ministro do STJ, Marcelo Navarro, que foi um dos homenageados da cerimônia. Ele foi condecorado com uma medalha do Exército Brasileiro. Fico muito feliz com esse reconhecimento e com a honra de receber a Ordem do Mérito Militar. Música Música